Minha diretoria cá estou para dizer, primeiro, gostei, gostei muito do que o Botafogo fez hoje, pré-jogo, e segundo, dizer a vocês que não compreendi muito bem uma reação dita pelo narrador da televisão, eu evidentemente não estava no estádio para ver, mas na televisão o narrador disse que houve vaias ao final do jogo para o time do Botafogo e aí eu não posso compreender e concordar muito com isso, vamos devagar, vai ao time reserva, vocês queriam o que, uma goleada, calma aí gente, também não é assim, a banda não toca desse jeito também, Botafogo demorou o que, 3 meses para ficar mal acostumado, tem gente que demora 2 anos, Botafogo 2 meses trabalhando já o time quando empata o jogo com o time reserva, mas enfim, eu não sei se a Vaia foi uma percepção dele ou se foi verdadeira, então eu não vou entrar nesse mérito total, porque às vezes você está num lugar do campo que você acaba ouvindo e não é totalmente, enfim, quem conhece sabe como é que no estádio você não tem, às vezes dependendo de onde você está, você não tem 100% da localização da coisa, dá mais se tiver em uma cabine fechada, então eu não sei, mas enfim, gostei muito do que o Botafogo fez hoje e aí você vai falar, mas o Botafogo, porra, não ganhou o jogo, né, deu um mole do caralho lá, perdeu um gol, que puta que pariu, entregou um gol que pelo amor de Deus, né, porra, o Botafogo empatou com o Defesa de Justiça, ficou difícil a classificação, até tal, vai jogar lá, o jogo foi equilibrado, os caras também tiveram chance de gol, número de finalizações parecidos, né, parecida, foi um jogo aberto, o Botafogo teve possibilidade de perder o jogo, talvez o Defesa de Justiça tenha até ficado mais perto da vitória do que o Botafogo, mas eu fiquei feliz, sabe com o que, cara, com o Botafogo ter assumido, e acho que hoje foi a primeira grande, foi o primeiro dia que o Botafogo assumiu isso de forma efetiva, que ele é favorito ao título brasileiro, porque hoje é um jogo que o Botafogo podia muito bem, fala só, vou botar meu time titular, vamos nas duas, se der ruim lá, eu tô aqui, podia muito bem ter feito isso, né, não tem nenhum mega calendário na frente dele, etc, não tá jogando três competições e tal, eu achei que o Botafogo ia no mínimo com misto hoje, eu falei, o Botafogo não vai abrir mão do título da Sul-Americana assim, né, bancar pro torcedor que ele é o favorito ao Campeonato Brasileiro, porque enquanto ele joga com misto e tal, até a fase anterior, quando chega numa fase dessa, que se você passar a estar numa semifinal, você fala, irmão, agora a tendência é você botar um time, pelo menos em casa, pra fazer o resultado, mandar eventualmente o time misto fora, eu achei que o Botafogo ia com um time titular ou misto hoje, pra tentar garantir a classificação, pra tentar garantir a proximidade de um título, caso o brasileiro dê alguma coisa errada, e não, hoje o Botafogo acho que teve um peito do caralho de chegar lá e falar, botei o reserva, o que que significa? Não é mais uma discussão, eu me considero favorito ao título brasileiro, eu estou focado no brasileiro ao ponto de abrir mão da Copa Sul-Americana e, portanto, vou jogar todas as minhas fichas no brasileiro, isso é chamar a responsabilidade, porque é muito cômodo pra um time como o Botafogo, que há muitos anos não ganha um título grande, que fala, porra, vou tentar levar os dois, porque a Sul-Americana é mais fácil, se de repente eu dou ruim lá, não, não, eu vou passar lá, eu vou ganhar lá, e eu achei muito do caralho isso, eu sei que não tem uma importância às vezes muito grande, e eu sei que tem muito torcedor do Botafogo que fala, não, mas devia ter botado o título lá, ganhar, tudo bem, são pontos de vista, mas eu achei muito legal o Botafogo ter, enfim, na virada de um turno, assumido e falar, não, eu sou o favorito, eu não estou ali fazendo uma campanha surpreendente só, agora o título é meu, o Botafogo começa a assumir numa condição de que se alguém quiser ser campeão, vai ter que tirar de mim, porque hoje ele é meu, e essa postura eu não esperava tão cedo, pelo histórico do Botafogo, pelo Botafogo ser um time que há muito tempo não ganha, é cobrado por isso, não tem aquela confiança que um time multicampeão tem, claro que tem hoje a confiança do torcedor que vai ganhar, mas também tem aquela desconfiança do, pô, se der merda esse ano com tudo na mão, vai ser foda, e aí o Botafogo quando toma essa atitude, eu acho que ele dá um recado muito maneiro, muito grande, muito grandioso, de coisa de time grande, tipo assim, eu vou ali e se não der certo não deu, mas é ali que eu vou, eu vou no maior, e foda-se, e tá feito, atuação em si, cara, assim, time reserva, time que não joga sempre junto, que, sabe, eu acho que não tem jogadores voltando, outros começando ali pela primeira vez, então assim, eu não vejo muito feliz pra caralho pelo gol do Gabriel, o cara que eu conheço, gosto muito, mas eu vi muito mais pelo lado positivo do Botafogo, assumiu o favoritismo do brasileiro, oficialmente quase, do que qualquer outra coisa hoje, porque como eu digo sempre, não vou mudar de ideia por uma ocasião, com o Copa Sul-Americana é legal, vale mais que o estadual, é um bom campeonato, não, é um campeonato que um time grande com possibilidade de título em outro campeonato deve focar, jamais, Copa Sul-Americana, ela é desde a sua classificação até o seu título, ela é o que sobrou, e o que sobrou não pode ser meta de time grande, pode ser o que sobrou. Copa Sul-Americana Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto